Deixa eu ver pra onde que tá fechando. Gente, eu tô no... Bem dizendo, meio. Isso vai ficar assim só, mas igual eles me veem em vermelho, ó, não me veem? Sim. Eles me veem em vermelho aqui. Lá na frente estão brigando, ó. Igual eu vou ficar, aqui tem quatro esquadrões, a gente é um. Então, de repente, são três duplas. Agora eu acho que tem duas duplas. Duas duplas e eu. É. Devem estar se matando as duas duplas. Quando ficar duas duplas só, aí eu vou e deixo eles me matar. Eu não vou conseguir matar eles, né? Deixa eu ver, eles estão se escondendo. Não é possível. Sério? Lá na frente tem uma dupla. Ué, estão procurando a outra dupla, então. Lá na frente.